Alô, raqueiro é uma apaixonada, meu irmão! É o raqueiro Leandro Romano botando pra desse lugar! Alô, DJ Nelson, encontrou no Maranhão! O que é sair, meu raqueiro? Alô, garçom, traga mais uma gelada Num som bombote atuada Mais bonita do CD Eu vou sofrer, me acaba na bebida A mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Gente, não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado, não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Dessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida Você vai se arrepender E se você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar Só me fazendo chorar De bar em barro, bebê Quero dizer pra você, mulher de gado E se você não quer mais me procurar E se você não quer mais me procurar Pra ver se essa paixão Um dia posso esquecer Quero dizer pra você, mulher de gado Quero dizer para você, Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber Quero beber E a noite cerrou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você E essa canção Ofereço a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha, meu bem querer Não sei por que Me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil esquecer você Oh, 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 oh